Aqui em Monterrosso, eles copiaram lá do Brasil, em vários pontos da praia, tem sempre alguém limpando a praia, tem sempre pessoas limpando a praia, igualzinho no Brasil, eles copiaram daqui, pô que gente invejosa, fala sério, nossa, coisa feia, copiando o Brasil, limpando as praias para os turistas, para quem vier curtir, tomar um banho, e eu vou ter que perguntar para aquele cara o nome de uma coisa que eu vi aqui na praia, um já me disseram que é Barba de São Pedro, Eu vou querer saber como é que se chama isso, como se queima questo, como se queima, como se queima questo, Ah, são barchetas, barchetas de São Pedro? Sim, mais ou menos, graças a Deus, bom trabalho, boa jornada a ti, tchau, Agora gravei o nome daquele trem ali, olha só o mar verdinho, e eu tô aqui, estou aqui caminhando na praia de Monterrosso, tô vendo, vi muitas pessoas seguindo numa trilha, E eu vou segui-los, vamos ver para onde é que vai, provavelmente, na próxima, na próxima, uma das 5 Eterra, em direção a Laspezia. Daqui eu estou retornando a Laspezia, mas primeiro tem que fazer uma foto dessa rocha, daquela construção antiga, no penhasco ali pequeno, Pena que o dia está nublado, não tem vento e a temperatura está agradável, muito bom, lá no topo de uma colina, mais uma das, lá no fundo, mais duas das 5 Eterra, Tá no fundo, tem uma delas, que o trem não passa, eu não sei se é Cornilha, eu terei que pegar um autobus, um trem, aliás, um ônibus, um autobus, para chegar lá, mas como eu tenho o passe, Vou prender-lo, e a riveró, em Cornilha, muito bem, aqui está o Mediterrâneo, mais uma vez, lindo, uma rocha interessante, o formato dessa rocha é interessante, Como se fossem folhas juntas, sei lá, algo estranho aqui, formando um tipo de folhas, uma encostada nas outras, aí forma essa rocha, Só que o mar Mediterrâneo está querendo molhar meus pés, eu não estou gostando dessa brincadeira dele, Bem, vou fazer uma foto dali depois,